Quem vem acompanhando sabe o que está acontecendo no Brasil, as revelações da Folha de São Paulo. Nós vamos falar agora de... nós vamos dar um pulinho em São Paulo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também resolveu dar a opinião dele. Ele falou o seguinte, ó. É grave e deve ser investigado com rigor, diz Tarcísio, depois de revelações sobre Moraes. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative o sino das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Lembrando que no comentário fixado e na descrição você vai encontrar a nossa chave Pix, uma forma de você ajudar o nosso canal, o nosso trabalho. As nossas lives todos os sábados. Lembrando que é o seu comentário, às 20 horas, hein? O seu comentário quem faz a live. Vem pra cá que você participa ao vivo com a gente. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, afirmou nesta quarta-feira, 14, que as revelações sobre o gabinete do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, são graves. Tarcísio acrescentou que o caso deve ser investigado com rigor. Segundo apurou e publicou o jornal Folha de São Paulo, Alexandre de Moraes usou ilegalmente o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para a produção de relatórios contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Acho que é grave? Acho que tem que ser investigado, tem que ser esclarecido, disse Tarcísio em um evento de comemoração da portuguesa no centro de São Paulo. As pessoas, qualquer autoridade, devem satisfação à sociedade. É um caso que tem que ser apurado com todo rigor e ter as consequências necessárias. Nas redes sociais, internautas iniciaram uma convocação na noite desta terça-feira, 13, para uma manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo. O protesto está marcado para 7 de setembro, a partir das 10 horas. A pauta principal, segundo as postagens, são injustiças protagonizadas por Alexandre de Moraes. Bom, eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Aqui está o Twitter, né? Está aqui, ó, no dia 7 de setembro, às 10 horas... Deixa eu ver quem mandou isso, deixa eu ver quem é isso, Twitter. Vando6, aqui, arroba Vando6, 8, aqui tem um, né? Comentou aqui, deixa eu ver. No dia 7 de setembro, às 10 horas, vamos nos unir e mostrar nossa força na Avenida Paulista, em frente à CNN contra as injustiças de Alexandre de Moraes. Fora Moraes. Está aqui o Twitter, né? Enfim. Alexandre de Moraes alega que o TSE tem poder de polícia e que tais relatórios foram oficiais e regulares. Essa é, né? Enfim. A oposição se mobiliza no Congresso para apresentar um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, ação decorrente das revelações da Folha. Bom, o negócio está feio, viu? Damari sugeriu, em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, que o magistrado renuncie pelo bem da democracia. Ela revelou que mais de uma dezena de senadores já manifestou interesse em assinar o pedido. O grupo vai coletar as assinaturas até 7 de setembro, dia programado para o protesto contra Moraes na Avenida Paulista. É, menino. Está aí a matéria, né? A coisa não está boa no Brasil, não, gente. Vamos aguardar para ver. Agora, os outros ministros, eles têm que tomar cuidado. Já saíram alguns em defesa de Moraes. Barroso foi um deles. O problema, gente, é se os atos de Moraes apoiados pelos outros ministros acabarem se estendendo a eles. Nós estamos vivendo um Brasil em que uma corte julga todo mundo e investiga todo mundo, mas nunca é investigada. Uma corte que está acima de qualquer suspeita comum, né? Acima de qualquer suspeita. Ou seja, todo mundo pode menos ela. E muitos são investigados por atos, por situações muito menos graves do que o que a gente está vendo. Comentários para a gente finalizar aqui a nossa matéria. Vamos aguardar para ver o resultado, né? Do que vai dar aí. João Ivanildo comentando, nós, povão, não somos tolos. Sabemos que sem exonerar três de cada quatro parlamentares, o Congresso passou os seus poderes para... Para... Passou os seus poderes para esses subjuízes do STF que hoje governam o Brasil. A esculhambação está feita, mas o mundo agora com as redes sociais não aceita falcatruas como era no passado. Está aí, né? É por isso que eles querem, João Ivanildo, controlar, regulamentar as redes sociais. Porque se você tivesse as redes sociais hoje regulamentadas, né? Se tivesse passado aquela PL lá da censura, Hoje, nós não poderíamos estar trazendo esse tipo de informação, Porque seria considerada desinformação, seríamos punidos. Por isso que eles querem controlar e censurar as redes sociais. Para controlar a informação. Barroso se manifesta em defesa de Moraes após matéria da Folha de São Paulo, né? Matérias como essa daqui não poderiam passar. Fátima Menezes Espero que Verdivaldo tenha mais bombas. Comentou no vídeo, Moraes e as mensagens que revelam o possível uso indevido do TSE. Está aí, marcado. Gente, daqui a pouquinho mais informações. É engraçado que Sérgio Moro foi investigado até a alma, né? Por mensagens muito menos comprometedoras do que essa.